Música Olha que porra é essa, velho Música Bem vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Nato Garcia e essa é uma série de terror No meu canal do Youtube Galera, hoje a gente vai numa lenda Que tipo assim, eu tô arrepiado Eu acho que é uma das histórias mais tenebrosas Que a gente já ouviu falar No caso, é uma casa abandonada Tá anos e anos abandonada A gente meio que conversou com o pessoal Que conhece a história dessa casa E muitos falam que a casa ali é uma casa Meio que demonica Não entendo sobre isso, não sou leigo na parada Não entendo nada mesmo Eu sei que a gente vai chamar da casa da possessão Porque aconteceu que essa casa aqui Ela é tão ruim lá dentro Tem um bagulho tão ruim lá dentro É um bagulho muito antigo, parece que teve brigas de terra E aí um queria morar aqui O outro queria a terra do outro E aí um fez maldição pro outro A história é bem confusa Bem complicada, bem complexa Cada um conta uma história, tá ligado? Só que eu sei, galera Que essa casa tem algo tão ruim dentro dela Que um padre teve que vir de longe Pra selar a casa, tá ligado? Mano, se pode ficar de boa Mano, ele veio de longe mesmo pra selar a casa Ou seja, pro que tem de ruim ali Não sair de dentro da casa O que tem de ruim tá preso na casa Eu falei bem a verdade, mano Eu fui nela de dia Eu achei ela bem tranquila Eu acho que é como se trata de uma lenda muito antiga Provavelmente não tenha nada lá Mas a gente veio de madrugada averiguar essa lenda E hoje a gente tá com a equipe Caçadores de Lendas E Renan, você veio comigo aqui de dia Você ouviu as histórias Sim, mano Nego, eu vou falar Eu tô com medo, tá ligado? Porque é uma história muito confusa Teve um cara lá que não teve nem coragem de falar com a gente Já fechou a porta da nossa cara Perguntou dessa casa E o cara não quis contar, tá ligado? A gente veio aqui de dia aquela vez E depois daquilo a gente foi procurar as histórias sobre a casa Mano, acho que a gente não devia ter feito aquilo Sério mesmo E toda vez que a gente escutava a história dessa casa aqui Do antepassado dentro, tá ligado? A gente não tava se arrepiado Mano, veio um padre de... Acho que é de fora O padre veio de fora Ele não falou certo Só um que é especialista nesse tipo de entidade Não sei como funciona também, mano Mas é... Se trata de entidade, Renato Casa de Possessão, você tá... Tá maluco Não, mas não vai ter que averiguar, mano Mano, isso aqui vai dar tão ruim Que você não faz nem ideia Sim Prepara O Boquinha também tem nessa E mano, hoje a gente vai dar uma inovada, né Boquinha? É Hoje a gente veio... Mano, pra essa lenda a gente vai se preparar A gente preferiu vir com as armas brancas Mas é a primeira vez que a gente tá vindo com as katana Porque eu estou me preparando A gente tá se treinando Pra daqui uns caçadores de lenda A gente começar a vir com as katana real Essa katana aqui, galera, é até tipo... Ela machuca e tal Mas não é igual a katana real A katana real realmente tem o poder de cortar uma pessoa ao meio Então a gente tá vindo com essas aqui Que são inferiores Só que assim, são perigosas também É um jeito de treinar, tá ligado? A gente vai ver como a katana... A gente se comporta em equipe, perto um do outro E daqui um dia eu vou estar usando katana O Boquinha vai estar vindo a dele da China também Vai estar usando katana É um jeito da gente treinar, tá ligado? Daqui uns caçadores de lenda a gente vai usar katana aqui E uma arma também, tá ligado? Então se a gente precisar a gente tem... Tá ligado? Porque eu vi em muitos lugares que o aço da katana, mano Elimina muita coisa e espanta muita coisa ruim Espero que esse aço aqui funcione Meus amigos não estão muito a favor, né, Tiago? Já que eu tô usando katana A katana real, essa aqui eles estão de boa Mas você já viu o poder da katana real? É, mano, corta Mas, mano, eu comprei ela pra usar no sessor de lenda, tá ligado? É uma arma É uma arma? É uma arma É uma arma Então eu tenho que ter muita responsabilidade Galera, eu estou com muito medo Essa casa é muito longe, mano É muito longe, é no meio do nada Espero que eu não tenha nada, tá ligado? Aqui eu falei A lenda é tão confusa Que mais uns 5km pra frente O cara falou que essa casa aqui morava no lobisomem, tá ligado? Só que sim Três caras foram pra gente Que realmente é a casa da possessão, mano É uma casa que realmente Ela pode ter várias histórias Mas quem passa aqui fala que ela assombrada Tá logo atrás da gente aqui, mano É difícil eu sentir medo Antes de entrar dentro de uma casa, hein, Renato Essa que é a primeira, né, mano? Mano, vou falar pra você, cara É ciníssimo, mano Sem mancar Não sei nada que tem lá dentro, mano Mas você tá ligado que aqui é sem enrolação Mas antes, já vai deixando o like, mano Pro YouTube entender que a gente Veio pra ficar Que a gente é um grupo de amigos Que quer se aventurar em casa abandonada E é isso, mano Deixa muito, muito like Deixa seu comentário E é isso Sem mais oração Partiu A mais um Castador de Lentos Mano, olha aquela casinha de que sinistro, nego É um abrigo Olha isso aqui, mano Tá, pega, mano Tá, caralho Nossa, mano Mano, muito antiga É o que isso aqui? Acho que deve ser tipo um negócio de abrigar animal Antigamente É? Parece Cachorro, não sei Galera, eu quero mostrar muito a casa Pros meninos que ainda não viram A casa é muito sinistra, mano Nossa, mentira Mano, eu acho que na câmera não tá aparecendo ainda Pô, eu não tô nem à vontade não, hein Mano, minha lanterna tá ficando fraca, mano Mano, não tem nada a ver com o que era de dia, você lembra? Nossa, tem uma porta caída Essa aqui, galera Essa é a casa, mano Que casa maluca, mano Ó, nego, vamos entrar, tio Caraca, velho Que foi, nego? Agora, Renato, você tá brincando com coisa errada, mano Ó, tem duas reentrada Tem uma entrada aqui de dia, né, Renan? Não tem nada a ver de dia com de noite, velho Não O clima é outro Tem entrada aqui e tem uma entrada por lá Vamos ver se por lá tá melhor Ó, aqui também tem um, sei lá, abrigo de animal, cativeiro, galinheiro, não sei Mano, olha a casa que sinistra, mano Que bagunho sinistro, mano Olha isso aqui, nego Mano, tem uma porta caída aqui Não tava, né, Renan? Eu tava Não, mano, essa daí Eu não, que eu me lembro, não Nem mexe, velho Você falou que tem entidade dentro Não, o padre foi mexer com as entidades aí dentro Mano, a casa já é antiga, mano Não pode ter nada aí dentro, não Eu acho que não é melhor entrar por aqui, tá ligado? Tem uns meninos por aqui, mano Tem nem como entrar pra outro lado Se a gente for entrar pro lado de cima Tem que tomar cuidado naquele pilar ali, ó Já tá caído? Tá caído? A ideia, às vezes a gente fez em algum lugar E se você desmoronou? Então Não, vamos lá pro outro lado Mano, olha essa casa aqui, gente Tem um fio de eletricidade que parece que foi colocado agora, mano Tem um fio de eletricidade ali verde novinho Ei, pega a frente e você tá com a arma, mano Deixa eu ir, deixa eu ir Você quer que eu vá pela área ou você quer que eu já entre na casa? Não, vamos junto, vamos junto Tá, vamos então, mano Vai pela área primeiro Mas entra já na casa, hein Tem alguém aí? Tá cheio de tijolo azul, mano Muito estranho, né Sabe isso aqui é a proteção da casa, mano? Tem em todo lugar Lá atrás tem um aqui, ó Tem não, pela casa inteira Sim, tem um outro tijolo azul aqui Pode entrar então já Tem alguém aí? Mano, meu coração tá sem verdade Que susto O que? Cuidado, Thiago Vem junto, vem junto Mano, tem um buraco aqui, nego Olha isso, dá pra ver? Nossa, olha essa casa, mano Mano, tem um buraco aqui, nego Olha um buracão aqui Pô, só cuidado do chão, tá? Tem um monte de buraco, mano Cadê ele? Cadê ele? Pisei não, pisei não Será que é a mentose escrita aqui? Parece que a mentou Não sei, nego Pô, vem aqui junto comigo Mano, a casa é muito sinistra, mano Olha aí, Rê Tá Ué, aquela porta tá fechada Sabe o que a gente deixou aberto? A gente deixou aberto ou fechada aquela outra vez? Tem alguém aí? Parece que até colocaram uma cortina aqui Não sei se já tinha isso também Nossa, eu tô meio diferente, véi Dá uma olhada É um banheiro muito antigo, mano Mano, cheiro estranho essa casa, né? Pra caramba O que é esse negócio branco aí? Não sei, mano É um ninja ou alguma coisa Susto, mano Vamos pro fundo da casa Rê, o que é isso? Rê Boneca caiu aqui, ó Rê Rê Renato 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 Boneca caiu aqui, mano Ué, Renato Renato O que é, você tá bem? Ô, Renato Ô, ô Ué, Renato Renato Tá louco? O que é isso? Tá louco? O que é isso, pouquinho? Segura 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 Ô, Renato Pelo amor de Deus, mano Tá mochando Mano, mano Para, para Para, Renato Ei O que aconteceu aqui, mano? Meu Deus Renato Tá louco? Renato Renato Responde, caramba Tira a arma dele Mano, vamos tirar ele da casa Vamos tirar ele da casa agora Renato Mano, a GoPro dele Segura, segura Fala comigo, Renato Mano, ele tá mexendo Ele tá mexendo Boquinha Solta a espada, Renato Me ajuda aqui Renato, você tá bem, velho? Ele bateu a cabeça, ó Boquinha, pegou um coisa de você, mano? Não, não, não Pegou, não Renato Mano, vamos tirar ele daqui, mano Pega ele, rápido, rápido Joga ele aqui no meu ombro Joga ele aqui no meu ombro, mano Vem, vem, vem Mano, ele tá mexendo, ele tá mexendo Renato, hein, Renato Pega ele, pega ele Pega ele Me dá uma tela aí, segura Segura, mano Na calma, na calma Devagar Que isso? Ô, Renato Pega ele Para com isso, mano Segura ele aí, mano Tá louco? Pega um pouquinho Pega aqui do lado Pera aí Mano, ele é pesado, velho Segura ele, hein, Renato Não entendi nada, velho Renato, você tá bem, velho? Vem, fala com a gente, mano Mano, eu já passei por isso Vamos sair daqui, caramba Ele quer falar alguma coisa Mano, ele tá conseguindo falar, mano Renato Pega ele, pega ele Bora, bora, bora Bora, vamos, vamos Sai do seu Cuidado do buraco, ó Ó o buraco, ó o buraco Ô, Renato, fala com a gente Ó o buraco, ó o buraco O antena aqui, ó, aqui, ó Pera aí, pera aí Que isso? Pera aí Vamos, vamos, vamos Tira ele pra fora Renato Aí, aqui, coloca ele aqui Coloca ele aqui, coloca ele aqui Renato Mano, olha como é que ele tá Renato Fala com a gente, mano Renato 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 Cadê a cruzinha dele, mano? Aconteceu, mano Renato Ei, ei Ô, viado, você tá louco, mano Ô, quase que você mata o boquinha, velho Você tá louco, mano Mano, você tacou a espada no boquinha, mano Aconteceu Quando você tem que ir? Mano, olha a espada, como é que ficou Cara Mano, olha o que que ele fez sem espada, velho Entortou a espada, velho Entortou a espada, mano E não era pra lá O que aconteceu, Renato? Fala com a gente, mano Pô, velho, que susto, mano Caralho, Henrique Mano Eu falei pra você que tinha uma entidade, mano Não, mano Como assim não volta nessa casa? Não tem uma coisa, não, mano O que que? Eu já fui possuído, mano Eu sei que ele tá passando Tem mais de 50 coisas aqui, mano Vamos sair daqui? Mano, é que não é entrando nessa porta, né? Eu vi quatro coisas aqui Como assim, mano? Eu bati no seu ombro, mano Que? Eu bati no seu ombro aqui Eu acho que não Você tá louco? Tá louco, mano Eu bati no seu ombro, mano Você entrou no quarto, você já ficou estranho, mano Não, mas aqui quando entrou, mano Eu já bati no seu ombro Falando para, vamos sair daqui Você não vai fazer pra mim, não? Tá maluco? Renato, você tá vendo coisa, mano Tem coisa errada A gente só entrou, mano Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Você bateu a cabeça, mano Você bateu a cabeça, mano Ajuda ele aí, pouquinho Vamos, vamos, vamos Vamos, segura aqui, bora, bora Mano, que que? Não entendi, foi nada Mano, tá tudo ralado, mano Você caiu no chão, você quase batou a boquinha, você viu isso? Não, mano, logo ali na porta eu te avisei, Thiago. Quem avisou o quê? Não avisou, mano, você não avisou nada. Mano, a gente entrou, entrou aí na sua frente, a gente viu a casa inteira, de repente você deu um estralo na sua cabeça, sei lá, mano, você mudou da hora pra outra. Mano, olha a espada. Você entortou a espada, mano. Mano, olha isso aqui, velho. Não, não, nem pega, nem pega. Renato, eu fiz tanta força pra te segurar, mano. Filma isso aqui. Olha meu braço como tá vermelho. Mano, você se bateu, não tinha quem segurar você não. Eu te avisei, assim que não entrou. Você não avisou, tô falando. Nós entrou junto. Se eu não tivesse segurando a espada também, eu nem sei se eu ia tá aqui, mano. Mano, e se você não tá com uma espada, ele só ele tá com a espada, vai fazer o quê? Vai atirar nele, vai matar ele? Cadê minha câmera que tava filmando? Cadê a gordura dele? Tá comigo aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero ver se você bateu no meu ombro, mano. Não bateu, mano. Não bateu. Não bateu. Eu vou ver aqui, eu vou ver aqui agora. E você não bateu? Eu bati, caramba. Não bateu, velho. Mano, vamos sair daqui, mano. Ó, bem aqui eu bati no seu ombro, ó. Cadê? Aqui, bem aqui. Aqui não, é que não vai entrar na casa, mano. Cadê? Eu quero ver, mano. Aqui eu bati no seu ombro. Claro que a gente entrou na porta. Ele já tava aqui no canto esperando a gente, mano. Você tá lendo coisa, mano. Aí, ele entrou sozinho. Para de ser louco, Renato. Nessa hora eu bati no seu ombro, mano. Mano, a entidade tá fazendo isso. Ele tá tendo contrato. Eu levei um susto que o Thiago tava com a lanterna lá fora. Nessa hora eu tinha batido no seu ombro. Que? Bateu no meu ombro? Pô, a gente tava longe, mano. Olha a distância que eu tô de você. Pô, eu andei pela casa, mano. Eu não andei pela casa. Quase que andou. Eu bati no seu ombro e já acordei até ali fora, mano. Mano, fazia tempo que a gente não via uma reação dessa aqui no caçadão. Ih, mano. É aqui agora? Onde? Cadê? Aconteceu? O que que eu fiz? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. A gente ficou... Esse aqui não é eu, mano. O que tá gravando aqui não é eu, mano. Eu acho que é, mano. Mas o que aconteceu então depois que você entrou dentro da porta? Mano, ele já foi pra você. Aí, ó. Foi nessa hora aí. Eu tô falando que você não bateu no meu ombro? Olha aí o que você fez, viado. Olha aí. Olha o jeito que você atacou o boquinho. Mano... Não é eu aqui, mano. Não é eu aqui. Eu vou vambora então, gente. Calma, eu quero ver isso aqui. Calma, vê. Aí você olhou tudo... Olha aí! Boquinho... Aí pronto, aí a GoPro caiu. Renato. Nossa, você não segura. Ô, Renato. Eu tô falando pra você. Segura o meu ombro aqui, mano. Vamos descer com ele, Renato. Resgate, vambora. Calma aí, mano. Vambora, vambora. Resgate, vambora, vambora. Por que que eu fui teimoso, mano? Foi querer ver, falando que não bateu no meu ombro. Não bateu, mano. Nossa, ele é muito pesado, mano. Vamos. Segura aqui, Boca. Renato. 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 Vai ter que parar essa câmera aqui, pera aí. Cadê a cruz dele, mano? A cruz dele. Desliga essa... Um bom merda aqui. Desliga essa câmera aí. Ele joga lá no mapa. Renato. Renato. Que? De novo, mano? Mano, olha o olho dele, velho. Vira a arma de perto dele. Pô, foi desligar a câmera que ele... O que aconteceu que você viu de novo isso aqui? O que aconteceu tudo de novo? Pega o rádio dele, mano. Mano, tem alguma coisa atrapalhando, tem alguma entidade... O que que é isso, mano? Renato. Cadê os seus crucifixos? Cadê os seus... Pelo amor de Deus, velho. Fala que você tá brincando, mano. Mano, você tá sem... Cadê os crucifixos? Sai daqui de perto. Vamo, 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 vamo. Cadê as coisas? Já pegamos tudo, bora. Tinha essa faca da mão? Pega aí, pega aí, Thiago. Vamo, vamo, vamo. Bora, bora. O que que foi isso, mano? Você é louco, mano. Eu falo pra não ouvir esse lugar. Iluminação, iluminação. Você tá vendo alguma coisa? O que, o que? Fica de boa, fica de boa. Renato, monta a guarda. Você tá見inhando... você Pitanya... O que foi isso? Vai, o que? Não, não eu. Quem dormir, vai ver o fish. Não precisa de boa. Então fica em cima. Obrigado.